Parece que é o único jeito de colocar um sorriso no meu rosto, velho. Como é que é? Caralho, fica melhor a sua cara assim, viu, mano? Acredita? Acredita? É igual um palhaço, porque... Aqui tá sorrindo, aqui ó, tá chorando. Você quer ir embora, mano? Mano, é que você vai ficar gritando na minha orelha, mano. É muito desesperado, fala que vai pra cima e tal. Mano, eu acho que a gente tem que tentar... Vamos tentar a última aqui, mano. Não, mano, eu não, velho. Faz cinco partilhas que a gente tá fazendo do jungle top. Simplesmente não dá certo, velho. Você quer ir? Vai jungle ou eu vou mid, velho. Eu sou muito bom mid, velho. Eu sou ruim de jungle, velho. Mano, mas tu és ruim em todo lugar, menos no top, velho. Desculpa ser sincero com você, mano. Desculpa. Eu ainda consigo, mano, perder a área por quatro lanes menos top. É você, mano. Tem que ficar lá, velho. Põe em contrapartida, por que você não põe essa porra? Tô ansioso, velho. Você não pegou e falou que é pra gente ir de suporte? Eu coloquei a terceira. Ah, é verdade. Não me perdoe doido, cara. Caralho, cara. Pelo amor de Deus, brother. Eu vou leona. Vai tristando, eu vou leona. Vamos ganhar isso. E aí, cara, é rezar. Vamos ganhar no começo, velho. Aí você já tá querendo muito demais de mim. Por isso que eu não queria ir. Você vai conseguir, cara. Você vai conseguir. Ah, vou tentar, velho. A galera tá falando eu de Lulu. Porra, vocês acham melhor, Lulu, que... Caralho, eu vi o chat, velho. Vai de leona. Caralho, esqueceram de banir dois, mano. Jesus, tô até com medo, velho. Será que agora? Será que agora, chat? Nunu. Ó, boa compa até agora. Timo troll. Timo suporte lá. Bom, é nosso. Se Deus quiser, amém. Mano, eu vou jogar com a skin da Riot. Estando a garota Riot. Você quer que eu jogue com a skin de salsicha? O quê? Pra você se motivar. Olha aí a sua motivação aí, seu trouxa. Olha aí a sua motivação. Calma, cara. Deixa eu rolar. Caralho, cara. Não acredito. Eu não acredito em tudo isso que tá acontecendo. Eu só não consigo acreditar, velho. Que é tanto azar, brother. Não me julgue. Eu ia de... Eu ia de... Leona na... Aceita? Aceita? Eu aceitei. Eu ia a Leona churrasqueira pra te motivar, velho. Leona na churrascaria. Mas eu vou pegar um outro, mano. Confia, velho. Confia. Confia. Vou pegar outro suporte. Só confia. Tá bom. Se eu fizer a gente ganhar com essa porra, você nunca mais me recrimina de eu pegar esse boneco. Ela já tá mandando 19 pra papar, guys. Para com esse tipo de derrota pra papar, velho. Puta que pariu, mano. Emana a energia positiva pra gente, velho. Depois eu vou falar por que eu peguei esse boneco e por que a gente vai ganhar com ele. E por que a gente... Vou falar no futuro. Eu vou falar agora o por que eu peguei esse boneco e por que a gente ganhou com ele. Daqui 40 a 45 minutos, eu vou tá... Eu vou tá continuando essa frase. Não há motivo pra desânimo agora, Gordox. Você vai entender tudo. Eu já não sei mais nem o que falar, só assim, velho. Mano, os caras já nem fazem mais aposta aqui no canal, velho. Eu não jogo aí você junto. Tem um cara que eu não gosto, que é o Chaco, né? Mas tudo bem. Por que você não gosta do Chaco, cara? Eu acho que nem... Eu fiquei invisível. Fique invisível, velho. Não, mas é uma baita de uma habilidade, velho. Pô, muito legal. Várias pessoas no chat, mano. Mandando boas energias, velho. Bacana, gente. Finalmente. Finalmente, chat. Tem que vocês gostam de ver a gente perder, mas tudo tem limite, velho. A gente passou do limite, velho. Mas tem. Os caras falando que você é sempre positivo, mesmo perdendo. Eu não sei como é que ele consegue ser assim, gente, tá? Mas é uma qualidade boa mesmo. Eu tô pra baixo, guys. Eu tô com vontade de ir no quarto, mano. Tipo, bater uma antes de dormir. Gordão, entenda. Entenda. Eu vou puxar essa Ashe. Eu vou puxar essa Ashe. Você vai estompar ela. Eu vou puxar, dar um morrão na boca dela. Você vai atirar nela. Eu vou exaustar ela. Você vai pegar kill. Você volta. Deve ter o Jignite, então, mano. Tudo bem. Mano. Vai, 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 vai. Vai, dá certo! Na verdade, eu não tava com vontade de ir antes de dormir e bater uma. Eu tava só com vontade de acreciar as bolas, sabe, mano? Com a mão quente, que a minha mão tá fria. Mano, a comp tá boa, cara. Óbvio que tá. Os caras vão invadir lá, é isso? Se for, a gente vai. Parece que tão buscando, mano, uma invasão. Porque blitz é bom pra isso, né, velho? Pra dar forte blood. Nem eu no último jogo. Ih, vamos dar forte, eu tô achando. Quer tentar invadir? Por mim, eu invado. Então vamos. Ninguém vai vir? Tomamos um deny. Aí não, eu... Tá, 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 tá. Não querem, não querem. Não vou também ficar brigando por tudo. Ah, mano, a maré não é boa pra tentar usar, né, velho? Você concorda comigo? Às vezes, cara, quando você tá no inferno... Abraço capita. Às vezes a maré não tá boa, você tem que se jogar no mar, cara. Fazer um rodar ruim. Ai, X-Zaira, X-Zaira é chato. Eu sou mais. Ih! Ah, você tá brincando comigo, cara, né? Chaco, né, Chaco? Tá brincando comigo. Chaco, né, meu filho? Você quer o quê? Tá aqui de novo, tá aqui de novo. Ai, nunca me esquece de banir esse filha de uma puta desse boneco. Vai se criando um clima horrível. Quando eu puxar o boneco, você bate nele, mas assim, se não der pra dar kill, não dá. A gente só vai ferrando eles. É por causa que, assim, a X-Zaira vai puxar o puxão, mano. Quando você puxar ela, ela vai jogar... Ó, tá vendo esse negócio aqui, ó? Beleza. Já ela com as graças dela, a gente faz as nossas. Caramba, minha hora, hein? Será que viram eles lá? Não, não viram, não viram. Deus quiser, não viram. Ah, o Chaco roubou. Aí é brincadeira, né? Caralho, roubou mesmo? Ou não. Caralho, quase, hein, mano? Caralho, que tempo perfeito, velho. Mano, o jogo tá bugado. Porque, mano, você foi tão convicto de que ia pegar, mano. Quase, mano. Puta, que eu parei de ter flechado, mano. Pegado ela. Não, ia ser pior ainda, mano. Zói indo muito bem, tá? O Orny tá sensacionelson, alright? Vamos só fazer... Cuidado, sai daí, sai daí, Gordox. Calma, cuzão. Ô, para... Mano, não grita, mano. Falou, Gordox, sai daí. Me atrapalha muito mentalmente gritando desse jeito, velho. Tá bom, beleza, beleza. Chaco descendo. Ó, viu como é que tem que olhar o mapa, é importante? A gente já ia embora sem noção, velho. Daí a gente viu que o cara tá lá, ó. Caiu, hein? Zaira caiu, velho. Será, mano? Ah, sim. Então vai, bate. Bate na torre. Caiu nada. Tá lá em cima. Caiu picaram nenhuma. É, eu tava testando, velho. Tava testando pra ver se você realmente tava ciente. Vai, vai. Só mete bala. Mete bala. Te amo. Vai. Não. Vaza, vaza, vaza. Torre, 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 torre. Vai, mas foi lá os dois, velho. Caralho, que susto. O cara ganhou pela lane. A nossa rapaziada chegou. Agora é nóis, o time. Ah, olha a nossa rapaziada aí. Agora é nóis, caralho. Ah, vai tomar no... Tô sem mana, caralho. Não, destruímos. Sem mana pra ultar ele. Vazei, vazei. Mano, ou vaza ou fica, gordico. Não fica indo e voltando, não. Caralho, alguém soltou um pum aqui, mano. Tô sem mana, senão eu ia matar todos vocês. Eu ia fazer um penta, velho. Tá morta, a Ashe tá morta. Vou dar um Kaleck aqui, vai, mano. Vai, 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 guys. Vai na frente aí, não posso... Atira ela, filho. Kaleck! Ah, tiozão. Ah, tá achando o quê? Fala dele agora. Eles querem fazer o bagulho lá em cima, entendeu? Vamos puxar aqui, bote, ó. A gente vai, a gente vai... O que você ia falar? O quê? Pá, você vai bater pra caralho. Bate pra caralho. Vai. Vamos tentar atualizar a Vex, vamos tentar. Cadê o Chaco? Alguém viu? Vamos deixar bem puxado isso pra poder ajudar os caras. E vamos aqui, talvez aqui, vamos ver. A gente consegue fazer isso daí, eu acho, tá? A gente vai ter que fazer, porque eles fizeram lá em cima. Já vai, já vai, já vai. Eles têm visão desse daqui, pô. A chance da média era enorme. O problema é o Chaco, tá ligado? Mas vamos lá. Se ele vier, eu vou dar um murrão na boca dele. A gente não vê ele vindo, né? Não, mas na hora que ele aparecer... O Chaco tá lá em cima. Ah, eles fizeram... É, é isso aí. Deram um negócio lá, agora a gente vai ter que responder. É isso. Por que você tá indo pra aí, velho? Vou guardar, ué. Ah, a gente avançou a lane agora, a gente tem que fazer um... Mano, quebra a cabeça, estratégia agora, velho. Não errar. Será que a gente vai pro mid, ou continua ali tentando levar a side lane? Eu acho, mano. Agora, vão um pouquinho no mid e a gente já vai pra side lane. O ideal mesmo, tá dando certo a gente tirar side lane, mas vamos tentar levar mid. Nossa Senhora. Se eles derem um Bzinho, a gente tenta mid. Eu vou tentar puxar. Ah, esses caras não tão acostumados com meus puxões, olha. Opa. Ó, os caras vai dar engage. Os caras vai dar engage. É porra nenhuma. Cadê o próximo? Caramba. Fiz que eu pude, fiz que eu pude. Toma. Ah, mano, para de cura meus farms pra comprar esses itens e carregar vocês. Colocar vocês na moshas, velho. Ai, eu podia ter que morrer. Boa! Vou deixar um item aqui que eu vou ficar com mais range. Vou pra cima, velho. Boa, 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 boa. Vou avançar a lane lá embaixo, velho. Olha o Chaco aqui, ó. Olha o Chaco aqui, ó. Vai matar ele? Não, ele vai matar. Não pode, cara. Não pode. Mano, deixa eu te falar. Eu tô ardando. Eu tô ardando pra fazer dragon, entendeu? Eu fui pro ward lá, velho. O maior erro de suporte é isso, morrer. O maior erro que você cometeu agora. Faz o aronga, faz o aronga. Ai, 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 deu um escano. Não pode deixar ela puxar em mim. Nossa, mas... Calma, foi de propósito, mano. Pra ela não me matar. Tá de boa aí, tá de boa aí, tá de boa aí? Não, eu morri, né? Eu fiquei lá... É, que você suporte é inútil, velho. Me largaram, me largaram. Suporte é inútil, suporte é inútil. Não, de inútil nada. Eu impedi o Chaco de fazer o bagulho. Deu uma mão na boca dele. Boa, matou o cara pulando na cabeça dele. Boa, mano. Mano, isso tem visão. Não sei se é uma boa, não, velho. Três jogadores mortos. Partiu, acho que o Júlio derrete. Mano, a gente vai morrer aqui, cara. O Júlio derrete. Que pena. Vou até mijar, falou, mano. Calma, galera. Eu tenho necessidades aqui, mano. Fisiológicas, mano. Olha o tamanho da minha barriga, velho. Tá vendo quem entrou nessa partida, né? Tivesse pegado o Leona. Talvez se tivesse pegado o Leona, eles vão ter pegado outros champions. Não dá pra prever o passado. Tá bom. Mano, eu não vou ficar seguindo as caldas do Giro, não. Ele é meio loucão de pedra, né, mano? Acertou. Não tem ninguém aí, cara. Tá bom, eu sei, não mirei neles. Ah, tá. Olha o Chaco aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Onde? Ele guardou aqui, ele guardou aqui, ó. Filha da mãe. Vou pegar umas... Não, para, velho. Não, ele tava indo aí, ué. Eu avisei ele. Espera, espera, mano. Eu ia conseguir dar o recal, mano. Me fez perder tempo, cara. Meu amigo, Igor, Igor. E, caralho, esse aí o que, mano? Esforça um pouco pra morrer menos aí, irmão. Humilda. Ah, beleza, beleza. Acabei com o meu jogo. Beleza, beleza. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Cadê você, Muca? Pegando, irmão. Não vai se matar antes de todo mundo. Ah, não. Matou. Boa, boa, boa. Hum. Boa. Puxa aí, puxa aí, puxa aí, alguém. Vou tentar. Pera aí, pera aí, calma. Agora não, agora não, agora não. Agora vai tentando, não deixa o cara chegar aí. Vem, 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 vem. Agora puxa, agora puxa, puxa. Ou me defende. Ó, estão pedindo pra voltar. Zou aí, pedindo pra voltar. Nossa, olha o tapa. Não vai dar não, não vai dar não, hein. Ah, eu falei pra você me defender, Muca. Verdo. Purro. Verdo. Não sei mais o que fazer. Porra do chaco, velho. Me defende, me defende, me defende, me defende. Estou aqui do seu lado, hein, mano. Ó, o chaco vindo, chaco vindo. Mano, não. Meu Deus, Muca. Ó, me puxaram. Bate no chaco. Aê. Aê, mano. Barum, 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 pinga, barum, pinga, barum, 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 barum. Pera, tem muito cara vivo ainda. Nós estamos fracos. Ó, o cara aqui, aqui, ó. Levantei o cara e... Tem que falar onde que é aqui, velho. Tem que falar. Não, tudo bem, tudo bem. Não tem problema. É embaixo, em cima. Barum, 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 barum. Tá, bar, bar, bar. Boa, 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 bar, bar. Bar, bar. A cara atrás de mim. A cara atrás de mim. Bati nela. Defendi, filhão. Defendi. Esturei, ó. Fiz tudo, meu filho. Alpeita, alpeita. Vai ter uma ward aqui no meio, foda-se. Continuamos? 26 segundos. Continuamos. Continuamos com tudo. Lembra de me defender que eu derreto a torre. 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 Eu tô do teu lado. Derreta... Meu Deus. Eu tô do seu lado. Eu tô do seu lado. Vai acabar, vai acabar. Vai, cara. Vai, vai. Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Acredito. Acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu falei que eu ia falar o futuro e ia ser o presente agora. Entra na mochas, muca. Entra na mochas, truta. Entra na mochas, cuzão. Mochas, teu cu. Entra na mochas, cuzão. Entra na mochas, truta. Entra nessa mocha. Coloca sua cara, mano. De lominguente nessa mochas aqui, pô. Você parece um canguru, velho. Sua barriga entra na mo... Eu tinha falado o quê? Que ia cortar e ia voltar nesse momento. Eu não falei? O que eu falei? Eu falei, eu vou pegar esse boneco, o Blitz. E eu vou depois, sei lá, por quê. O Blitz, Gordox. Foi o boneco que eu carreguei o BRTT. Pra Polônia, mano. No campeonato da Gillette, foi o Yoda e o Patife contra eu e o BRTT. E eu lembro que eu puxei o Yoda e dei um socão na boca do Yoda. Ele subiu e o TT acabou com ele. E a gente ganhou a vaga pra Polônia. Eu sabia que ia fazer o mesmo por você, mano. Ia bater nos caras. Esse boneco tem muita história. Desde que eu dei um burrão na boca do Yoda, velho. Puxei ele. Ele chegou perto de mim. E aí? E eu dei uma porrada na cara dele. E aí? E aí?